Opa, e aí pessoal, estamos aqui de volta com o Meno of War, Meno of War, é só o Squad 2, então a gente tá aqui pinado tá gente, muita gente sem cobertura ou o mínimo de provisão possível, de supply possível tá, a gente vai tentar avançar um pouquinho com o nosso M8 aqui, nessa posição aqui, aqui é uma parte mais alta tá, a gente vai tentar pegar essa cobertura toda aqui, e você velho, cadê, ah, vê esse cara aqui, subfuzil, a gente tá aqui, aqui de apoio, a gente vai procurar sim, alguns, olha aí, munição, munição pra gente, tá, vê esse daqui, ótimo, onde é que tem mais munição, falta o outro né, já pegamos aqui, vê se tá aqui, a gente tá aqui de apoio, vê se tem alguma coisa pra gente aí, deixa eu ver como é que tá, tá, tá na, tá na, tô na velocidade 2, eu coloco assim na velocidade 2, mas não influencia, tá, influencia seu movimento, influencia o disparo que vai pegar no seu soldado, não influencia em nada, só vai influenciar na velocidade do jogo mesmo, pra vocês terem mais ou menos uma ideia do que é que eu tô fazendo, mas na frente eu não vou fazer esse tipo de coisa, tá, e se eu fizer, porque eu tô muito pinado, aí eu vou ter que fazer esse tipo de coisa, então, ó, agora eu preciso só de, ahn, olha aí, começamos aí, subfuzil, vou pegar todo mundo que precisa de subfuzil, né, velho, ó, vem aqui, que eu quero juntar os squads, tá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Boa, Cadê o V? Aqui tem o cara com subfuzil, né, vem cá, vai, pelo menos um lá, viu, velho, pegar essas munições aí, É um, velho, não é quatro, não, E aqui, como eu disse pra vocês, eles vão repassando, tá, gente, a munição, tá, Eles vão repassando, eles não ficam com, que porcaria, Eles não ficam com munição pra eles próprios, não, tá, Vou pegar a cobertura aqui, V, tá, aqui tem o quê? Esquadrão de assalto, assalto é bom pra gente fazer, E é isso que eu tô fazendo, que eu vou fazer nesses minutos aqui, iniciais, Que é pegar munição, tá, Pegar munição, que é excelente pra gente, Tá, tem alguns que vão ficar sem, talvez, Eu preciso de, do, do disparo comum, tá, Vem aqui, E eu já volto aí quando eu fizer isso, que eu fizer supply pra todo mundo, tá, gente, Quando eu fizer isso, não ficar, que é chato, né, Bom, gente, eu voltei aqui, não dá pra fazer isso com todos, tá, gente, Mas se vocês notarem aqui, ainda tem um cara ainda em vermelho, Que ainda falta esses disparos aqui ainda, ó, Que é da MG, tá, Não necessariamente que eu tenha um comigo, Aliás, eu tenho uma comigo, sim, Então, a gente precisa fazer essa movimentação, Eu tenho um cara aqui sozinho, Tá, sozinho, a equipe dele morreu todo mundo, Eu fiz uma jogada ruim aqui, tá, É pra que vocês não façam isso que eu fiz, Eu fiz a merda que eu fiz, tá, Então eu vou, é, começar, A gente sabe que tem um estanque aqui, ó, Nessa parte aqui, Ele tem problema de girar, tá, gente, Ele tem o problema de girar pros lados, Além de ser pesado, Ele precisa de um contingente maior de pessoas, Naturalmente, Pra, Pra fazer essa movimentação, Então eu preciso fazer um assalto aqui, ó, Eu tenho um, Um médico aqui, Deixar ele agachado aqui, ó, Numa posição aqui, Tá bem legal, Tá, ele vai ficar com o modo de disparo ativado, tá, Eu preciso ganhar essa, 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 Essa casa mata aqui, Mas tem um anti-tanque aqui, Eu preciso fazer esse movimento aqui rápido, Tá, gente, Pra gente conseguir abater esse anti-tanque, O que é que eu vou fazer? Eu vou andar um pouquinho mais pra frente aqui, Eu talvez pegue cobertura aqui, tá, Que eles não vão me ver, E tem que ser uma coisa bem rápida, Deixa eu colocar aqui no, No, Na velocidade 3, Eu vou tentar, Ou eu posso movimentar, É, Com as tropas, Tá, Por aqui, E aqui, Eu não sei se eles vão ter visão da gente, Talvez, Movimenta pra cá, Pior que vai ser, Tem que ser um movimento rápido, Ou todo mundo abaixa, Todo mundo no chão, Movimenta pra cá, Se eu conseguir passar por isso aqui, Eu faço, Dois squads, Dois squads, Vim pra cá, Por esse lado aqui, Acho que eu vou conseguir passar, Vim, Vocês aqui, Também, Tá faltando a foto de, Ó, Tenso, Como é que tá vocês? É, Aqui é a galera anti-tanque, Né, Vocês, Deitam aí, Por favor, Isso, Vem pra essa posição, Vocês já passaram aqui, Então é tudo meio, É, É tudo tático, Viu, Precisa fazer essa movimentação aqui, Pra gente ganhar aquela casamata ali, Espero que aqui não tenha ninguém, Não me veja ninguém, Então quando tiver todo mundo aqui, Eu vou trocar, Algumas munições de um com o outro, Tá, Eles precisam, É, Fazer esse repasse, Interessante, Eu vou ganhar esse, 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 Esse território aqui, Fazer um flanco aqui no inimigo, Né, Espero que esse, Que esse coisinha vermelho, Não, Mostre pra eles, Onde é que a gente tá, Tá, Ah, Tá, Eu tinha um tanque ali do meu lado, Velho, Será que eu consigo consertar esse tanque aqui? Você, Consegue consertar esse tanque aqui? Não consegue, Né, Que merda, Né, Velho, Pera aí gente, Eu vou voltar com o esquadrão, Porque aqui dentro tem coisa, Aqui dentro desse tanque tem coisa, Com certeza, Só um minutinho, Ok, Voltamos aqui, Tentamos fazer o melhor possível, Ah, Pra rearmar os caras, Tá, É, No rastejo mesmo, Barriga de cobra, Então a gente vai aqui, Ó, É, Movimentar aqui, Pra tentar ganhar esses terrenos aqui, Tá gente? Pra silenciar esses caras aqui, Tá? Vem aqui, Tá todo mundo, Ó, Ó, Vamos ganhar aqui agora, Ó, Vamos ganhar a casa mata, Vamos ganhar a casa mata, Interessante pra gente, Manter a cabeça baixa, E ganhar a casa mata, Múltiplos de espada, A gente tem uma rocha aqui na nossa frente, Tá? Boa, Ganhamos a casa mata, Múltiplos de espada, Na nossa posição aqui, Mas tem aqui a cobertura das pedras aqui, Tá? A intenção da gente é ganhar Aquele, Aquele anti-tanque ali, Tá? Deixa eu ver o cara recarregando ali, As, 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 É, É, Eu tô até, Eu tô fascinado aqui, Né, velho? Difícil você ver o jogo descer dessa forma, Ok, Ganha aqui, Boa, Perfeito, Ok, Aqui é a equipe que a gente trouxe pra cá, As animações do jogo, Estão fantásticas, Viu gente? Prepara aqui pra tomar essa posição aqui, Pra gente, É, Fazer, Pior que eu vou ficar muito exposto aqui, Deixa eu olhar aqui, Eu não sei como é a câmera aqui, Desse jogo aqui, Que merda, Que porcaria, Que lixo, Deixa eu ver se a gente consegue fazer Alguns disparos aqui, Duplas, Tá? Pra gente ter esse anti-tanque, Pra gente, Preciso desse anti-tanque, Atenção, Prepara pro ataque, Tá? Vem aqui, Pra gente tentar os disparos nesses caras aqui, É tenso, Velho, Tem que ser extremamente tático, Você precisa trabalhar assim, Tá? Se você não trabalhar assim, Joga o jogo a cunhão, Fica, Fica, Né? Atenção, Vai jogar alguma coisa ali, Isso, Jogou, Olha aí, Bum, Boa, Ganhamos, E agora, Para pra, Olha o cara aqui, Velho, Pega esse cara aqui, Ele vai tentar disparar na gente, Você viu que ele carregou alguma coisa ali, Enquanto você pega aqui, Vem aqui, Vem aqui, Volta, 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 Múltiplos disparos aí, Boa, Pegamos, Pegue ele, Pegue ele, Pegue ele, Pegue ele, Pô, pegamos O segundo pegou, o segundo pegou Segura aí, velho Ok, a gente tem que ser silenciado Tem que ser silenciado A gente vai fazer, não sei se tem outro Vamos avançar aqui Vamos procurar avançar agora A gente tem que ser silenciado Vamos procurar avançar agora Vamos botar nossos blindados aí no campo do inimigo Eles estão aqui Eles se recuaram aqui Para esse centro aqui Das operações deles aqui agora Solta o jogo para o 3 aqui, né? Boa, esse cara que matou todo mundo Ele sozinho matou todo mundo, velho Todo mundo me escoalha Ele foi morto por ele, velho Vagabundo, filho de uma puta Vai ali naquela posição Você vem aqui Eu não posso perder esse M4, viu, gente? Vou pegar essa negativa aqui, ó Que é a parte descida aqui do terreno Vamos trabalhar aqui, ó Com os caras aqui, ó Pega esse cara aqui, velho Vira de frente, velho Vira de lado não, velho Tá maluco, velho Não treinou não, filho da puta Tem que treinar, velho Tem que treinar Tem alguém aqui, velho Eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá naquela posição Ó Rasteja até aqui, vai Rasteja até aqui Tomar essa parte aqui Vamos andar devagarzinho, tá? Pega esses caras aqui, ó Aí, esse MG aqui Esse MG aqui, ó É, pega esse MG aí Trabalha com explosivos, tá? Pega esse cara aqui, velho Pega esse MG aqui, ó Nossa Tomamos, tomamos O cara tomou, o cara tomou Volta aí, volta aí Volta pra essa negativa aqui Vem aqui, velho Dá um supresso lá, velho Esparos aqui, ó Vai, velho Esparo aí, velho E aqui, como é que tá? Onde está? Onde está? Sobe, volta, 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 volta Vem aqui O cara morreu ali, velho Joga fumaça aí, velho F3 Joga fumaça aqui, ó Vai tentar salvar esse cara aí Cadê o médico? Cadê o médico? Sobe esse aqui primeiro Pega essa posição aqui, ó Vem aqui Vem aqui Pega essa posição aqui Devia pular, né, velho Tô de cabeça baixa já, velho Cadê o médico? Cadê o médico, velho? O cara morreu Pega esse cara aqui, velho Primeiro o cara morreu Que merda, né, velho O médico passa na linha de tiro Ao invés de ele passar por trás do bagulho Não, passa na linha de tiro Vagabundo Como é que pode, velho? Tá maluco, filho da puta Passa na linha de tiro Como se... É maluco uma porra daquela Vem aqui nessa posição aqui, velho Arrasteja aí Quero ver se eu acho Esse anti-tanque tá por aqui Se eu não me engano, né Ganha aqui Ganha aqui Ganha aqui Deixa eu ver se a gente consegue Colocar alguém aqui, né Aqui A melhor posição é onde, velho Não dá pra ver, né Aqui Vem Segura aí, velho Segura aí, velho Pega esses caras aí Pega esses caras aí, velho Vocês aqui, ó Pua Cadê meu pessoal aqui agora? Vamos movimentar Vamos entrar Vamos entrar Tem alguém aqui atrás Olhando pelo mapa Você tem esse cara aqui, né Vamos lá Cuidado pra não ficar na linha de espalho Do anti-tanque lá, velho Dá uma ré dessa Batei até na parede Filho da puta, velho Supima esses caras aí, velho Repara pra entrar, velho Repara pra entrar Vamos lá Mais alguém aqui atrás Pelo mapa Não tem ninguém Só tem você Você é o pessoal do anti-tanque, né Se não me engano, né É Dá uma volta aqui, ó Ó Ó Ó Ó o cara aqui, morto Morto não Sofrendo aqui de dor Aqui, ó Vai lá Só tem dois ali, velho Intensos, velho Pega essa posição aqui, ó Vocês aqui, ó Bora trocar a trincheira com eles aqui Troca fogo de trincheira aqui, ó Agora a gente vai matar eles agora Boa Bora terminar isso aí logo E já volta aí Quando a gente terminar isso aqui Vai ficar chato isso aqui Já volta aí Ó o que a gente tomamos aqui Silenciamos as grandes coisas aqui agora Tá? O que a gente vai fazer? Se reorganizar Pegar cadáver Pegar munição A gente já volta aí, tá? Ó o que a gente voltei aí, ó Vocês estão vendo essa grande linha aqui Pontilhada aqui Eu pedi pra que o nosso O M5 viesse aqui Até esse começozinho Pra rearmar aqui, tá gente? Porque realmente É supply É tenso O supply é tenso Você tem que catar do inimigo Tem que ter essa disposição Pra fazer essas coisas O jogo é perfeito Mas aí A gente tem que fazer esse tipo de coisa Então o que eu tô fazendo aqui Eu vou começar a movimentar minhas tropas Pra a gente O maior poder de fogo possível Eu não sei como é que vai ser isso aqui Eu acredito que A gente vai ter que defender essa área aqui Se eu não me engano Tem muito tempo que eu joguei esse jogo aqui Vocês aqui Vou ver o pessoal que tem mais disparos Por exemplo, esse cara aqui tem quase Dois mil disparos de MG Então Eles vão ficar nessa posição aqui A gente vai tentar Segurar essa posição aqui, tá? Ah, pra gente Não, não vai dar não A gente vai ter que matar esse cara aqui Tem um cara aqui, ó Em vermelho, ó Já foi morto, né? A gente vai ter que tomar a posição E vai fazer alguns assaltos aí Acho que vai ser Acho que vai ser por aí mesmo Aqui a gente tem um cara que é sargento, tá gente? A gente tem um sargento aqui, ó A equipe É a equipe dos sargentos Os caras Aqui é a veterininha dos caras, tá? Quanto mais os caras A gente tem batalha Melhor fica Melhor disparo Melhor tudo Vamos ver como é que tá aqui O cara lá embaixo Não, a gente não chegou nem ainda Tá, a gente vai tomar essa posição logo aqui Com esses carinhas aqui Vamos lá Olha aí O cara no chão aqui, ó Bora dar uma rudeada aqui Pior que a gente não pode nem catar os corpos aqui, viu gente Porque A gente pegar, ó A bandeira tá nascendo já, ó Vamos aqui Levanta todo mundo, tá? Isso Boa Ó, ó o cara aí, ó Boa Tem um cara aqui, ó No fundo Perfeito Já limpamos aí, ó Ó, pegamos Ó, o bichifo tá cumprido, tá? A partida já tá salva E agora? Novo objetivo Defender a nova base de operações Certo, temos dois minutos e cinquenta para defender essa base aqui, né? É Esc Guardar Vídeo Guardar Porque eu não sei como é que vai ser aqui agora, tá, gente? Ó Apertar aqui, ó Deixar no 1, tá? Cota de general informa que as forças inimigas já estão carão Atacarão desde o norte Tá? Os pontos amarelos aqui são os caras Onde os caras vão atacar Não precisa movimentar alguma coisa aí Aqui Ó Fechou, tá? Perdemos o M5 É isso? Não Não, não perdemos Tá aqui Ele conseguiu Ele conseguiu Ele conseguiu É Um pouquinho Acho que ele conseguiu um pouquinho É Se re Nossa Que tenso, viu, velho? Então a gente vai ter que Defender essa posição aqui, ó Então a gente vai ter uma tomada desses caras daqui Eles vão partir daqui Outra tomada dos caras que vão vir por aqui Que é pelo centro, que é pelo centro praticamente E outra aqui Tá? Entendi Entendi A gente vai ter que montar a estratégia pra que eles não entrem, tá? Tá aqui É, flancos e centro Naturalmente, flancos e centro Flancos e centro Flancos e centro, flancos e centro Ok, gente Eu vou ficando por aqui Um abraço Espero que vocês tenham gostado Estejam gostando do nosso joguinho É domingo Domingo de guerra Domingo de tiro Todo o meu equipamento Algumas pessoas estão aqui no centro Não sei É É Porque as que estavam aqui Eles naturalmente vão pro centro Ok Então a gente volta aí Com mais vídeo pra vocês Um abraço Para o próximo vídeo Fui